adicionar a transmissão eu quero começar dizendo que você é um grande covarde do caceta e outra coisa nossa, que machão coloca a tela aí machão é você você lembra que você falou que você te chamasse de covarde você tá muito nervoso você tá muito nervoso você falou que fala na minha frente você ia fazer o que se eu fosse na sua frente a gente não tá, a gente tá por tela mas se eu estiver na sua frente e te chamar de covarde filha da puta a gente vai dialogar, eu vou fazer o que? eu não sou igual a você que passa pano pra agressão comigo e com o MBL é diálogo como que coloca a tela? me ensina vamos lá, que diálogo é o que? continua, continua que é só você aprovar a transmissão aí câmera? não, eu me tirei agora tela ô meu senhor não seria mais fácil ter começado pelo Youtube né, não exatamente por isso que a gente utiliza o Streaming Arts pra poder passar os links entendi micro câmera convidados ah, você tá com outra tela nossa, você realmente a gente veio falar de educação você vai falar de Kim Kataguiri? vai falar de áudio da Ucrânia também? esse é o nível do nosso debate? esse é o nível do nosso debate? bom, deixa eu dizer cuidado, hein cuidado lembra que isso é muito grave cuidado que você vai falar cadê o seu advogado de covardão? sua galinha? cadê o seu advogado? é a minha advogada você tá chamando minha advogada de galinha então avisa pra ela porque eu tô com o meu advogado fica tranquilo eu estou aqui utilizando uma reportagem essa reportagem que a gente tá dizendo aqui é o G1 ok? sim aqui o que a gente tá dizendo não sou eu que estou dizendo eu não imputei crime a ninguém o que a gente tá dizendo é o G1 aqui, tá bem claro não, mas eu disse que você insinuou nos comentários tanto é que você apagou o comentário da outra vez apagou apagou eu tenho print, mas eu não vou provar nada não provo porra mesmo porque eu não falei nada disso no print, seu babaca, filho da puta e outra coisa tá aqui, ó Kim Kataguiri pede desculpa pro judeu nossa, quanta classe, né gente? meu Deus quem está dizendo quem está dizendo essa merda aqui não sou eu não são os jornais para o que tudo indica inclusive, por favor vou abrir aqui onde está dizendo que fica à vontade fica à vontade ó Kim Kataguiri é alvo de pedidos de cassação na Câmara porra comentário sobre nós nossa, que novidade, hein Henrique caralho, que novidade você vai processar o estadão vai processar o estadão vai abrir o próximo tem um print printa a tela manda pra sua advogada que printa a tela, cara eu pensei que a gente ia falar do lance das universidades agora você você vai falar de Kim Kataguiri você vai falar o que? de Mamãe Falei da Ucrânia também o que que você vai falar sobre a universidade pública se você não está no seu lugar de fala bom como assim eu não estou no meu lugar de fala em primeiro lugar e eu preciso estar? na boa você sabe onde eu comecei a minha faculdade? eu comecei a universidade pública na Federal de São Paulo você se formou aonde seu escroto de merda que é incapaz perdeu por nóia aonde você se formou? numa merda de uma particular nossa cara continua você é um merda continua eu sou eu sou um merda continua porque tipo assim você está mostrando para todo mundo quem você é você é um merda você é incapaz eu me formei pela universidade paulista mas por isso eu sou um merda exatamente você se formou por qual universidade? eu me formei pela UERJ ó com R UERJ e fiz mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e você tudo bem parabéns parabéns eu sou incapaz você sabe por que que eu não me formei na Unifeste? ok ok agora já que botamos o pingo no Z vamos lá da universidade pública isso é botar o pingo no Z se você quer falar sim que você é um incapaz porque não tem propriedade de fala já que vocês são se eu sou incapaz eu acho que você é um desequilibrado no mínimo né pra chegar num debate assim cara mas continua que tá legal o pessoal tá vendo como você sabe dialogar é o nível da esquerda né gente a gente a gente tá acostumado já mas pelo menos eu me formei porra eu me formei também eu me formei também e daí e daí não teve mamãe paguei não meu brother porque eu não me formei na Unifeste justamente porque eu perdi a minha mãe e aí eu tive um momento que eu cortei ali e depois eu fui pra eu sei mas eu passei no vestibular pra entrar numa universidade pública mas não teve a capacidade de se formar nossa que nível alto esse debate meu Deus não tem que passar lá ninguém sabe disso mas você incapaz vamos falar lá dos noia da universidade pública que você tá falando que noia vamos lá ó você como um grande comunicador seja experiente vamos lembrar que as pessoas aqui na live não sabem exatamente o que aconteceu vamos contextualizar calma se acalma cara você tá muito nervoso Henrique eu vou te dar um pouco de tempo que eu vou te dar um pouco de tempo que eu vou te dar um pouco de tempo